Música 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 Beleza Ok? Agora eu vou falar com a minha abena e eu vou Como é que eu vou fazer? Beleza Não, 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 não Beleza Beleza Não tem a pirulho Então te vamos fazer? Tem que às weiße É a pirulha Então eu vou fazer isso E aí não se Near Agora estou correndo O que é isso? Você está aqui, Mirá? Ele não está aqui. Sim. Está aqui? Está aqui. Está aqui? Você está aqui? É o carro. É o carro? Não é? É o carro. É o carro? Agora vamos lá. Agora vamos lá. Isso é o carro. É o carro. Um e o carro sempre vai virar... Нов女 Pedro! Boa noite! Tchau, gente! E nove! Tchau, gente! Tchau! O que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eu aceito, eu vou falar com ela para eu falar com ela, para você que ela os advoca. Ok? Ok! Tieta! Você pode comer? Ei! Você pode comer? É! Tieta! Você pode olhar para o seu lado, vai? Não! O que você vê? Ó, isso é melhor você viu? Ó, dá pra ver se você vê. Dê, se der, dá pra estar aqui. Ó, aí está aqui. Vamos ver também a conversa lá. Vai ser bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é um bom é um é 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 O que é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso, é isso. . . . Amém, amém, amém. Vamos lá. 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 Amém. Não, está só com pressa, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é? Olha ela, você tem um comeceo? Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Essa é a gente. Olha ela. Mano Mano Vamos lá. 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 Vamos lá.